Saudações pessoal, muito, 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 muito bom dia Estamos aqui no Acesso a Ponto de Cidade Universitária, saindo da Praça Pan-Americana Hoje é sexta-feira, olha o trânsito de sexta-feira Se bem que aqui todo dia é esse trânsito Pessoal, a gente vai aproveitar a deixa aqui E gravar um vídeo bacana sobre A nossa interpreta, olha, olha Quase bateu, hein Quase bateu, essa foi quase, quase, quase Quase, olha o outro aí, os táxis estão Aqui a gente ferrou Vamos cortar por aqui que já foi duas cenas bizarras já Forte abraço, galera, valeu